Em diversão, aos pés da luz, me encontrei No que tenho, te devo adeus Em diversão, aos pés da luz, me encontrei Vem me dar, as minhas mãos, poder fritar Em meu coração, que eu parto em tudo Que tu tens a ver Oh, desde aqui em diversão Eu sou Teu e Tu és Teu, Jesus. Deus movendo mil dias meus, Deus me olhe, meu Deus me vê. Que sejam todos pra Ti, ó Deus. Eis-me aqui quanto restou. Oh, 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 oh. Eu sou Teu e Tu és Teu. Eis-me aqui quem te restou Eu sou teu e tu és teu Oh, oh, oh 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 A ti restou E na frente não sabe Mas sempre o teu querer Aleluia, 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 Aleluia Amém 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 Amém